Numa bonita e concorrida solenidade com o hasteamento das bandeiras Corte da fita Desserramento de placas e muitos discursos Foi inaugurada em Bequimão a nova sede do Ministério Público que atende Bequimão e Perimirim Com essa nova casa, com novas instalações, o trabalho do Ministério Público Vai ter com certeza uma maior qualidade Hoje nós temos uma casa com total acessibilidade para a população com deficiência física Dificuldade de locomoção, qualquer pessoa pode chegar aqui Porque como eu falei no discurso, aqui é a casa do Ministério Público e também do público Muito mais do público, estamos aqui para servir a sociedade Todas as demandas que chegarem da sociedade nós estamos prontos para tentar resolver E tentar melhorar de alguma forma a vivência da comunidade aqui na cidade O Ministério Público de Bequimão funcionava em casas alugadas como essa Agora está em nova casa para atender o público e os servidores do Ministério Público de Bequimão e Perimirim A nova casa do Ministério Público em Bequimão vai proporcionar aos servidores e principalmente A população de Bequimão e Perimirim um espaço adequado para um bom atendimento Aqui o Ministério Público é a casa de entrada, é a porta de entrada da cidadania É onde primeiro o cidadão procura é o Ministério Público E aqui nós precisamos de um local digno, confortável para dar condições de trabalho A promotora que trabalha aqui, a doutora Raquel, que faz um excelente trabalho nessa comarca Fomos aos servidores e principalmente a sociedade que é destinatária das ações do Ministério Público Essa casa significa um trabalho que será dado ainda bem melhor do que já havia Porque é uma estrutura, como você viu, bonita, é moderna Então a doutora Raquel, bem como os servidores, terão condições de fazer um trabalho bem melhor do que já faz A gente só tem que agradecer a Procuradoria Geral de Justiça e aos servidores, sua equipe E que Deus ilumine para que façam um bom trabalho Investimentos importantes do Ministério Público em Bequimão Aseguram um ambiente condizente com as necessidades dos dois municípios Hoje Bequimão ganha uma sede própria definitiva Uma casa que já havia sido doada há algumas décadas ao Ministério Público Que servia de residência ao promotor E que nós tivemos a oportunidade agora de fazer uma reforma completa Mostramos aqui os gastos, custou 248 mil reais E colocamos ela totalmente nova Piso, instalações sanitárias, instalações hidráulicas, instalações elétricas E hoje ela está em condições de receber bem a população de Bequimão Os servidores do Ministério Público, sobretudo a nossa promotora, a doutora Raquel Poderão prestar um serviço que é inestimável Que é o que o Ministério Público faz no município Realmente é de valor muito grande Sobretudo em favor daqueles que menos tem condições De fazer por si só as providências necessárias junto ao poder público Diferenças e lembranças de quem há muito tempo passou e vivenciou Em espaços muito pequenos Atendimentos em áreas quase difíceis de se fazer Funcionava apenas no quartinho lá no fórum Era uma coisa muito complicada, constrangedor Para as pessoas que iam visitar o Ministério Público Hoje não, você está vendo aí um prédio excelente, confortável Obviamente a promotoria, o Ministério Público através do doutor Gonzaga Conseguiu construir esse belo prédio e aí está à disposição da sociedade Casa nova, ambiente saudável e resultado para o público e para os servidores também Essa nova reforma faz com que o cidadão possa vir para um ambiente super bacana Com acessibilidade, com novas instalações Então o fórum já está de casa nova Então nada mais do que justo que o Ministério Público também esteja no local adequado Para poder receber a população Obrigado 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 Obrigado